Conversa agora com o doutor Roberto Araújo, que é diretor da CAASP e veio aqui abrilhantar esse encontro de presidentes. É muito importante essa iniciativa. Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade da fala. Nós fomos convidados pelo Colégio de Presidentes para trazer o braço previdenciário da UAB, que é a CAASP, a Caixa de Assistência, comandada hoje pelo nosso presidente da Vansos. A mensagem para a advocacia, de uma forma geral, é que a Caixa de Assistência, como o braço previdenciário, está à disposição dos advogados para os requerimentos de benefício, naqueles que forem contemplados dentro da legitimidade do pleito, bem como incentivar a prática desportiva. E é isso, principalmente, que nós temos feito agora com muito empenho na nossa gestão e, particularmente, na minha pasta na CAASP. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar com o público da advocacia, os simpatizantes e os que estão nos assistindo. E faça uma visita, que é uma visita que eu convido a todos, inclusive aqueles que não são do meio jurídico. Visite o site da CAASP. Conheça a Caixa de Assistência dos Advogados. Vão se surpreender.